Esse é uma Capsule, e nós vamos falar agora sobre a banda Pearl Jam, que está querendo inovar na questão dos ingressos. Eles estão preocupados com a questão dos cambistas, né? O pessoal que compra ingresso, depois revende esse ingresso por um preço mais caro, e quando os fãs da banda vão comprar os ingressos, o preço já está maior, né? Isso é um problema real, isso daí? Vamos entender esse assunto, e vamos ver se a solução que eles deram é uma solução aplicável. Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino Silva Sauro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, o Pearl Jam, vocês conhecem o Pearl Jam, né? É uma banda que fez muito sucesso na minha época, né? Hoje em dia, ainda estão fazendo sucesso ainda, tem um monte de show ainda deles, né? Enfim, eles vão fazer nove shows agora ao longo do segundo semestre de 2023, lá nos Estados Unidos. E eles estão preocupados com a questão de duas coisas, na verdade, que eles falam aqui. A primeira coisa é a taxa de conveniência das empresas que vendem ingresso, né? Então, vocês sabem, aqui no Brasil tem isso também, tem várias empresas que vendem ingressos para shows e jogos de futebol e coisa e tal. E de vez em quando aparece uma com uma taxa absurdamente cara, né? Que você tem que pagar, depois que você já pagou o ingresso, tem que pagar mais uma taxa e coisa e tal. Então, isso é uma das preocupações deles. Mas essa preocupação é a de menos, né? É só você, na hora de contratar essas empresas, definir qual é a taxa máxima ou coisa e tal. É algo que dá para resolver facilmente. O outro problema que eles estão preocupados é um problema mais sério, porque é um problema imemorial. Acontece sempre, desde que o mundo é mundo. O problema do cambista, né? Quem já foi em shows muito cheios sabe como é que é, jogos de futebol muito disputados. Você vai tentar comprar o ingresso? Não tem. Aí você chega lá na hora para entrar, tem um monte de gente vendendo. E daí, só que vendendo por um preço mais caro, você tem que pagar mais e coisa e tal. E o pessoal fica injuriado porque o cambista, em tese, não fez nada, né? Ele comprou o ingresso de um lado, vendeu de outro e ganhou dinheiro sem, assim, contribuir para nada. Se a banda estivesse cobrando mais caro o ingresso, então a banda estaria ganhando esse dinheiro. Mas não é o caso. O cambista, que não tem nada a ver com nada, que não contribuiu em nada com a história, que está ganhando dinheiro. O pessoal costuma ficar muito chateado com o cambista. Mas eu já expliquei em outros vídeos aqui que a minha opinião é diferente sobre isso. Na verdade, o cambista tem uma função muito importante nesses shows. E é um erro você querer acabar com o cambista. Deveria estimular o cambismo. Pois bem, o que eles estão propondo aqui para evitar? Eu explico depois qual é o meu ponto de vista sobre o cambista. É que eu já expliquei antes. Então, de repente, o pessoal quer só saber a notícia e depois... Enfim. Qual que vai ser a ideia deles? Vai ser o ingresso já para a pessoa final com seu nome CPF intransferível. Não tem como vender o ingresso. E é aí que eu falo para vocês. Olha o problema aí. O problema é que muita gente acaba comprando ingresso e chega na hora, não pode ir por um motivo ou por outro, e quer de fato vender o ingresso, quer de fato passar o ingresso para frente. E aí, com essa estratégia que eles estão colocando para impedir o cambismo, você não pode fazer isso. Então, o que vai acabar acontecendo? Um monte de gente vai se sentir prejudicada porque comprou o ingresso, não vai poder assistir o show, e no final das contas não tem como vender para outra pessoa. E além disso, o show pode ficar vazio, porque vai acabar tendo grandes buracos na plateia ali por conta de pessoas que compraram o ingresso, mas não puderam ir. Sempre tem isso. Já aconteceu até comigo, de eu comprar ingresso para show e na última hora, ah, não surgiu um problema, não vou poder ir no show. Acontece, né? Enfim. Ou seja, a solução que eles dão aqui é uma solução que não me parece muito boa. Em tese, se você puder devolver o seu ingresso para o site de ingressos e receber o seu dinheiro, receber a restituição, não teria problema. Mas eles não querem fazer isso. O que vai acontecer? Ou seja, as pessoas tipicamente compram com antecedência e descobrem que não vão poder ir mais no último dia, ali, em cima da hora. E aí, em cima da hora, o cara te devolveu o ingresso, não dá tempo de você vender de novo. Então eles não querem essa solução também. Ou seja, é uma situação que é complicada no final das contas. Você prejudica a pessoa com esse negócio de não poder transferir o ingresso. A minha visão é que eles deveriam fazer um ingresso mais transferível. O ideal é usar aquele negócio NFT, é feito para isso. NFT é uma tecnologia bacana. Não esse negócio de você NFT para comprar figurinha que o pessoal andou falando. Eu sempre critiquei isso. Eu falei, não, é só esse negócio de... A tecnologia NFT é interessante, mas o jeito que estavam usando a coisa para você comprar a imagem de macaco chateado, essas coisas... Pô, isso não. Isso é uma besteira completa. Eu não sei como que teve gente que achou que isso dava dinheiro e não sei o que é lá e embarcou nessa. Nunca entendi essa história e quem embarcou, até onde eu sei, se deu mal, porque não está valendo mais porra nenhuma isso. Um monte desses sites acabou fechando a porta, inclusive. Aí, ou seja, você tinha a NFT. Agora nem vê mais a NFT porque o site que emitia a NFT fechou, né? Enfim, uma besteira completa. Mas NFT para, por exemplo, ingressos é uma coisa perfeita. Por que é uma coisa perfeita? Porque você compra o ingresso, é um ingresso daquele tipo. Você pode comprar o ingresso da fileira 14, poltrona 26, ou sei lá. O lugar exato, certinho, tudo definido. Ou se não tiver lugar marcado também, ingressos para cada região ali, para cada nível de valor e coisa e tal. E aquele ingresso é seu. Ele fica com você. Não é igual hoje. Hoje, algumas plataformas que você compra ingresso na internet permitem que você revenda esse ingresso para outras pessoas. Mas sempre passando pela plataforma. E a plataforma cobra uma taxa para fazer isso. O ingresso é seu. Você comprou aquele ingresso. Você tem aquele NFT na sua carteira. E você pode vender para outra pessoa se você quiser. Aí você fala, poxa, mas isso é ruim para os cambistas. Vai facilitar para os cambistas. É, mas os cambistas não estão errados. Os cambistas fazem um serviço muito importante, que é o serviço de fazer seguro para o show. Porque, repara, eu expliquei para vocês. Qual é o grande problema das pessoas que compram antes e na última hora desistem de ir e resolvem vender? Porque pode ser que o show não encha tanto assim. Se o show encher, se tiver muita gente, sempre vai conseguir revender ingresso. Mas nem sempre acontece. Muitas vezes o pessoal compra antes e não lota o show. E o cambista, ele está fazendo uma coisa de risco ali. Ele está comprando o ingresso com antecedência, apostando que aquele show vai ser um sucesso, que vai lotar. Porque eu já vi cambista morrendo com o ingresso na mão. Isso acontece também. Ou seja, nesse caso, ele foi uma espécie de seguro para o show. O show acabou tendo uma venda boa. Mesmo que não encha tanto, os cambistas absorveram o custo do show não ter sido um sucesso tão grande assim, em troca do risco de ganhar dinheiro com isso. E se ganhar dinheiro... Gente, não tem nada de errado em ganhar dinheiro. Isso é especulação. Uma coisa que o pessoal faz com tudo. Faz com imóveis. Você compra um imóvel hoje, esperando que o imóvel subra de preço e você vende amanhã. O que você fez aí? Você construiu alguma coisa no imóvel? Você melhorou o imóvel? Não. Muitas vezes não. Você comprou o apartamento e vendeu de novo mais adiante só para aproveitar a subida de preço. É a mesma coisa com a questão do ingresso. A demanda é muito grande. Você compra no valor baixo e revende. Depois, a maior parte das empresas no mundo todo fazem isso com as ações e opções e coisas e tal, justamente porque isso ajuda a empresa a arrecadar mais dinheiro. Então, no final das contas, não tem por que o pessoal ficar chateado com isso. O que acontece é, olha só, meu amigo, se você quer ir para um show que vai ser um show muito visado, que muita gente vai querer ir, comece a comprar rápido o ingresso. Ou então, conforme-se que você vai pagar mais caro para assistir esse show na mão de um cambista. É isso aí. O cambista tem uma função social. É importante. Devia ser estimulado o cambismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. O que acontece é, olha só, não tem por que o nosso projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.